Fala galera do Wolfmanaria, voltando com mais um vídeo comentário para você, saí em Battlefield 1 depois da atualização, consegui jogar até que enfim. Bom, primeira coisa que eu fiz, depois de tentar e tentar conseguir jogar, foi testar os servidores gringos, porque depois do Spring Update ficou praticamente impossível jogar em servidor gringo, a gente atirava nos caras e não matava, era mais de meio pente para matar um candango só. E essa gameplay que vocês estão vendo aí, foi num servidor gringo jogando a DLC, eles não passarão, os mapas da DLC deles não passarão, que eu fui jogar lá justamente para ver como é que estava esse esquema aí, se estava dando para jogar, se estava normalizado isso, porque na documentação da atualização de maio, havia tópicos sobre isso, de que eles iriam mexer novamente nesse aspecto. E realmente galera, está bem melhor de jogar em servidor gringo agora, está totalmente jogável, a gente viu o ping de 150, 140, 160, quem jogou Battlefield 3, quem joga Battlefield Hardline, quem jogou Battlefield 4 no início, antes de ter os servidores brasileiros, o ping sabe que o ping é esse, e a gente sempre jogou e sempre jogou tranquilamente, sempre jogou bem. Então assim, está dando para jogar perfeitamente. Então foi a primeira coisa que eu resolvi fazer para testar essa atualização de maio. Consegui jogar o modo operações, vou ver se eu consigo gravar. O modo operações ainda está um pouquinho difícil de achar sala, mas eu consegui achar uma sala, acho que foi ontem. E assim, a atualização saiu na terça, na terça eu não pude jogar, na quarta eu não consegui jogar, porque estava bem problemática. E ontem, na quinta-feira, que eu fui realmente pegar para jogar. Então quando eu liguei o console e iniciei o jogo, aí já apareceu que tinha uma atualização daquela mini atualização que eles fazem nos menus, né? Para você reiniciar novamente, aí eu reiniciei e voltou e não deu mais o problema de tela preta. Nem quando termina a partida e nem quando, nos menus que estavam acontecendo, aquela tela estava ficando preta, os botões estavam sumindo, você não sabia o que você apertava para fazer o que. As opções dos servidores lá, nos filtros de servidores que você marcava, não aparecia qual era a opção que você tinha marcado. E isso não está acontecendo mais. Depois, depois de ontem, ontem que eu digo, é depois do dia 1º do 6º, dia 1º de junho, que eu estou gravando esse vídeo no dia 2º, quinta, e deve estar saindo para vocês hoje no sábado. Então, na quinta-feira que passou, no dia 1º, que eu fui pegar realmente para jogar e conseguir jogar de boa. Joguei em servidor brasileiro também, consegui jogar em servidor brasileiro tranquilamente, perfeitamente. Bom, então assim, aqui é o seguinte, o canal, aqui é claro, quando tem que meter o pau a gente mete, mas quando tem que fazer justiça a gente faz. Então, a atualização de maio, eu fiz um vídeo aí, os dias atrás, jogando o BF4, falaram que eu estava desanimado. Foi depois da quarta-feira que eu não consegui jogar, fiquei muito puto da vida. Mas, realmente, a atualização de maio deu uma melhorada no Battlefield 1. Não está ainda 100%, mas, com certeza, melhorou com relação ao Spring Update, que foi um desastre, uma cagada só. Eles, nessa última atualização, a atualização de maio, deram uma melhorada em vários aspectos. Então, galera, o modo operações, quem curte o modo operações, está mais tranquilo de jogar, está um pouco mais fácil de achar servidor. Eles colocaram lá a opção e entram em qualquer operação. Isso daí já facilita muito para achar servidor do modo operações, que aí você cai em qualquer modo operações. Às vezes, é um pouquinho complicado, porque ele primeiro procura servidores de operação na sua região, do modo operação na sua região. Ou seja, para a gente aqui no Brasil. Como o brasileiro não está muito familiarizado em jogar esse modo de jogo, às vezes demora de você achar um server vazio. Mas, eu sei que tem muita gente que joga no console, no Xbox One, PS4, enfim. No meu caso, no Xbox One, que curte o modo operações e que, depois dessa atualização, vai passar a jogar mais. E isso é bom. Isso é legal. É, porque o modo operações, ao meu ver, é muito mais interessante que o modo conquista. Tem mais a ver com o ímpeto de guerra, enfim. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Então, galera, então vamos fazer justiça. Eu fiz um vídeo, disse que estava desanimado com Battlefield 1 e tudo mais. Mas, depois da quinta-feira, eu consegui jogar numa boa. Testei aí, vocês estão vendo, eu jogando em servidor gringo. Conseguindo matar, tranquilo. A gente não está tendo que descarregar um pente e meio para matar o cara. Está normal. A gente está matando e morrendo normalmente. Beleza? Então, assim, a gente faz o vídeo para meter o pau e faz o vídeo para justificar e falar que está bom também. Então, essa atualização de maio aí, até que veio ok. E deu um pequeno up no Battlefield 1, acredito eu. Que ainda tenha muita coisa para melhorar. E vai melhorar, acredito que vai melhorar. Está para sair mapa novo aí agora em junho também. Deve vir mais alguma coisa, mais algumas mudanças. Vamos aguardar. Enfim, e está para sair também a DLC do Exército Russo. O qual vai trazer as mulheres que fizeram parte do Exército Russo na Primeira Guerra. Pela primeira vez na história do Battlefield, a gente vai ter skins femininas no jogo. E vai ser interessante, cara. Até porque tem muita menina que joga Battlefield, tem muita menina que curte a franquia Battlefield. Eu acho que é justo, entendeu? Eu acho muito justo esse negócio de mimimi aí. Porque tem mulher, não tem... Essa palhaçada do caralho, machismo da porra. Deixa as mulheres no jogo jogar, escolher skin feminina. Fora os marmãs de enrustido aí que vão escolher mulher no jogo porque não pode ser mulher na vida real. Brinks. Enfim, era só para fazer um comentário breve aí sobre a atualização de maio e sobre o que eu achei testando os servos gringos aí como está aí na gameplay. Está GG, galera. Dá para jogar. Agora está tranquilo. Beleza? Então era só isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Compartilhe aí com os amigos. E se não for inscrito no canal ainda e quiser ver mais outros conteúdos como esse, se inscreve aí. Beleza? Eu vou indo nessa. Falou, um abraço. Até mais. Fui.